Senhor presidente, eu queria corrigir o tempo, Solidariedade dispõe de 4 minutos no tempo de liderança, botaram, já está correndo o tempo, ainda vou começar a falar. Zero, por gentileza, o tempo. Senhor presidente, senhores deputados, naturalmente que a fala que nós pronunciaremos hoje nessa tribuna não poderia ser diferente de outros que me antecederam nessa tribuna falando acerca da estarrecedora entrevista dada pela senhora presidente da República, Dilma Rousseff, no jornal A Folha de São Paulo. Estarrecedora, senhor presidente, pelos termos com os quais a presidente se refere ao Congresso Nacional e, particularmente, a oposição. Estarrecedora pela falta de capacidade de apresentar um rumo, uma direção para a economia do Brasil nesse momento. E não diz qual será a trilha, o caminho para que o Brasil saia dessa crise criada pela irresponsabilidade que ela praticou no ano passado para fazer a sua reeleição à presidência da República. A presidente diz que a oposição é golpista. Qual seria o golpismo da oposição? O golpismo da oposição seria apoiar o parecer apresentado pelo Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades nas contas da presidente no ano passado, diz que ela cometeu as chamadas pedaladas fiscais e dizer à oposição, como diz nessa tribuna, que as pedaladas fiscais constituem crime de responsabilidade. Será que isso é golpismo? Será que é golpismo, senhor presidente? Diante de tantos delatores que conjuntamente já disseram que pagaram propina ao PT para fazer a campanha da presidente Dilma, fazendo nada mais do que a legitimação monetária de recursos roubados da Petrobras? Será que proclamar esta realidade que está em todos os jornais e dizer que, por isso mesmo, existe, tramitando no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação que pode resultar na anulação da eleição? Significa golpismo? Ora, senhor presidente, é claro que não. Golpismo é mentir para o povo brasileiro como a presidente mentiu durante a sua campanha eleitoral. Golpismo é fraudar a campanha utilizando recursos sociais para comprar votos. Golpismo foi dizer que a economia ia muito bem e que não precisaria de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, mudar o rumo da economia. Golpismo, senhor presidente, é tratar o Brasil, depois da eleição, com tantas medidas provisórias que têm atacado o trabalhador brasileiro, os empregos dos brasileiros, as empresas, toda a economia que está pagando um preço inimaginável por conta da irresponsabilidade fiscal produzida e praticada pelo governo no ano passado. Finalmente, senhor presidente, ela diz que não teme oposição, que a oposição não lhe amedrota. Presidente Dilma, eu quero lhe responder dizendo o seguinte, a oposição não quer atemorizá-la. Agora, a senhora sim, atemoriza o Brasil com a falta de comando, de direção e a irresponsabilidade do seu governo.